Cristiano Ronaldo é, sem dúvida, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Ele acumula sucesso dentro e fora de campo. Descubra hoje, aqui no canal, a história desse grande jogador. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Dayana e este é o meu canal, canal este dedicado a falar de moda, esporte e etc. E também é de compartilhar um pouquinho da minha jornada rumo ao mundo esportivo. Bem-vindos a um novo vídeo desse canal e hoje o vídeo vai ser sobre Cristiano Ronaldo ou CR7, como é conhecido por muitos. Decidi fazer esse vídeo para, de certa forma, prestar uma certa homenagem a esse grande jogador que começou a carreira muito novo e já teve sucesso desde muito cedo. Vou falar sobre isso no vídeo de hoje. E, antes de começar, aquele ritual que eu sempre peço para vocês, gente, por favor, deixem seu like, comentem, compartilhem e, se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscrevam no canal, isso ajuda bastante o nosso trabalho. Feito tudo isso, vou esperar um segundinho. Fizeram? Beleza! Então, bora para o vídeo! Então, o Cristiano Ronaldo, ele nasceu na cidade de Funchal, em Portugal, no dia 5 de fevereiro de 85, ou seja, hoje ele tem 37 anos. E ele começou a carreira no esporte muito cedo também, vem de uma infância, digamos assim, não muito abastada e começou a carreira muito cedo. O primeiro clube que ele jogou foi o Clube Andorinhas de Santo Antônio, que é um clube de Portugal. Depois disso, ele foi defender o Clube Desporto Nacional, onde ficou algum tempo lá, e o seu sucesso, já logo de início, rendeu um contrato com o Sporting Clube de Portugal, por duas, por nada mais e nada menos que duas temporadas. Isso foi lá por volta dos anos 1997, 98, mais ou menos, ou seja, ele ainda era muito jovem. devido, assim, ao grande sucesso, sempre tem aqueles olheiros, né, galera, de futebol, sempre olhando, né, esses talentos, né, do futebol. E ele foi visto por Alex Ferguson, que era, então, treinador do Manchester United. E aos 18 anos, ou seja, ainda muito jovem, ele assinou com o Manchester United. Num contrato, gente, vocês vão ver... Esse é um vídeo de milhões, gente. Vocês vão ver que ele foi um contrato de mais ou menos, vou pegar aqui o nome, 12 milhões de dólares. Que, na realidade, depois vocês vão ver que esse número nem é tão grande, porque pensa num jogador de milhões. Vocês vão entender o que eu tô falando ao longo deste vídeo. E, Cristiano Ronaldo, já no seu primeiro ano, foi lá por volta de 2007, ele já ganha o seu primeiro grande título, que foi a Copa da Inglaterra. E ele também foi vice-campeão do campeonato europeu daquela época, jogando já com a camisa, né, da seleção portuguesa contra a Grécia. Só que foi até uma derrota, assim, bem surpreendente, porque Portugal era favorito, ele marcou um gol nesse jogo, porém não impediu a derrota contra a Grécia. E, em 2007, ele tornou o primeiro jogador a vencer todos os prêmios da PFA. A PFA, só pra vocês entenderem, ela é tipo, assim, uma federação portuguesa de futebol, sabe? O equivalente à nossa CBF, ia falar CBF, doida. E ele também ganhou a FWA, que é uma premiação para os melhores jogadores do campeonato inglês. Porque ele, nessa época, ele estava jogando pelo Manchester United. Tô aqui sempre com as minhas colinhas, porque eu não quero perder nenhum tipo de informação. Em 2007, nesse mesmo ano, ou seja, ano de estreia dele no Manchester United, ele já ficou em segundo lugar no Bola de Ouro. Mas não pensa que ele vai parar por aí, não. Ele ganhou nada mais, nada menos que cinco vezes o Bola de Ouro. Ele vai ganhar em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017. Ele também foi o primeiro jogador a ganhar o FIFA Puska. Tem um outro nome, eu vou deixar aqui um primeiro nome que é bem complicado. É quase que um nome meio que russo, sei lá. E ele ganhou em 2009, atribuído ao melhor gol que ele marcou naquele mesmo ano. Ele torna-se também o artilheiro da história, o maior artilheiro da história do Real Madrid. Sim, depois ele é transferido para o Real Madrid, ou seja, em 2009, no qual ele jogou nada mais, nada menos que nove temporadas. Então, ele vai jogar pelo Real Madrid até 2017. Em 2018, ele vai para Juventus e fica lá até 2021, que ele volta para onde ele veio. que é, para onde que o clube, né, que revelou, para onde ele veio, foi engraçado. O clube que revelou ele, que foi o Manchester United. Em 2012, ele foi considerado o jogador de futebol mais valioso do mundo. E, em 2015, ele é considerado o jogador de futebol mais rico do mundo. E também, ele vira também o primeiro bilionário do soccer, do futebol. E, ele, além disso, né, falamos assim, agora, né, vamos passar para alguns dos títulos que ele ganha na carreira. Alguns dos principais títulos do CR7. Ele disputou títulos e competições. Ele disputou cinco campeonatos da Europa, quatro mundiais, uma taça da Confederação e duas ligas na Nações, né, no qual ele ganhou o título em 2016 e 2018. A melhor colocação dele em Copas do Mundo foi em 2018, em terceiro lugar. Então, em Copas do Mundo, Portugal não teve, assim, grande, nessas últimas, né, que ele estava jogando, não teve, assim, grande desempenho, mas esse foi o melhor desempenho dele. Desde 2014, ele faz parte da Ordem Infante Dom Henrique, que é um título dado aos portugueses que prestam muitos serviços a Portugal. Vocês lembram daquela estátua que fizeram dele, que ficou, assim, completamente diferente da realidade? Eu vou até deixar a foto aqui, porque foi um momento engraçado e foi legal, porque ele levou na esportiva. Vamos agora também falar um pouquinho da vida pessoal. O Cristiano Ronaldo, ele é filho de Maria Dolores e José Diniz, que faleceu em 2005, pouco antes, vítima, né, de problemas causados pelo alcoolismo, pouco antes de uma partida entre Portugal e Rússia. E ele tem um irmão mais velho chamado Hugo e duas irmãs mais velhas, a Elma e a Kátia. Já falando de relacionamentos, né, ele é considerado jogador galã, bonitão e etc. Ele teve inúmeros relacionamentos, vou mencionar apenas alguns. A modelo espanhola, Nereda Galhardo, apresentadora portuguesa, Mercy Romero, e desde 2017, ele namora com a Georgina Rodrigues, que, aliás, para quem não sabe, a Georgina Rodrigues tem agora uma série na Netflix, que eu ainda não assisti, mas pretendo assistir em breve, talvez eu faça uma recomente aqui no canal, dê algumas opiniões sobre ela, se vocês gostarem desse vídeo, ao qual ele tem uma filha com ela, que nasceu em 2018, e recentemente eles anunciaram a gravidez de gêmeos, ou seja, a família vai estar crescendo ainda mais. Em 2010, ele teve o seu primeiro filho, que é o Cristiano Júnior, também conhecido como Robozinho, e em 2017 ele teve gêmeos. Tanto o Cristiano Júnior quanto os gêmeos que ele teve em 2017 foram de barriga de aluguel, ao qual o Cristiano Ronaldo nunca vai, bom, pelo menos pelo que eu li, ele jamais vai revelar o nome da mãe biológica, e, inclusive, pelo que eu li, nem os filhos sabem quem é a mãe biológica. Além, assim, né, falando assim, né, o Cristiano Ronaldo, ele não é só grande, gente, em termos de futebol, né, no mundo do futebol, fora dos campos, gente, ele também, ele acumula números gigantescos, que eu vou falar agora pra vocês. E nas redes sociais, eu vou falar alguns números das redes sociais do Cristiano Ronaldo. Ele tem nada mais, nada menos que 409 milhões de seguidores no Instagram, 120 milhões, 120 não, desculpa, 190 milhões de seguidores no Facebook, e mais de 90 milhões no Twitter. E aí, galera, o que vocês acham? Hoje, aos 37 anos, eu acredito que o Cristiano Ronaldo, ele ainda vai jogar muito futebol, até mesmo pela forma física dele. E eu acredito que ele vai virar uma espécie de Tom Brady do futebol, sabe? Vai jogar por, pelo menos, assim, seus 40, 40 e poucos anos. E vocês, gente, o que vocês acham? Se vocês gostaram do vídeo de hoje, já peço, se ainda não deixou o like, deixe seu like, comente, compartilhe, e se ainda não é inscrito, por favor, galera, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, obrigado por ficarem até aqui, e até o próximo. Beijos, tchau!